Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O Brasil participa em Buenos Aires da reunião de ministros do turismo do G20, o WTTC. E o repórter Ney Pereira traz outras informações ao vivo para nós. Olá, Ney, é com você. Oi, Thaisa, bom dia a todos. Pois é, Thaisa, o ministro do turismo do Brasil, Vinícius Lúmeres, está em Buenos Aires, na Argentina, participando aí do encontro de ministros do turismo do G20, que é o grupo que reúne as 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia. Esse encontro começa amanhã na capital argentina e vai discutir o turismo como forma de impulsionar a geração de emprego. Para o ministro, o turismo no Brasil vem crescendo, mas é fundamental que o país aprenda com os melhores, se internacionalize mais e deixe os custos internos mais baratos para melhorar os negócios e assim atrair mais visitantes estrangeiros. Vamos assistir agora um trecho do que disse o ministro. O Brasil vem crescendo mais do que a média mundial, mas esses 20 países crescem muito mais do que os demais países do mundo e crescerão muito mais. Por isso a nossa integração em políticas, a nossa integração comercial com esse país, e aqui o tema é emprego, mas nós estaremos também debatendo outras coisas, porque nós precisamos baratear os custos, facilitar a vinda de pessoas do mundo inteiro para o nosso país, porque isso não só vai aumentar a receita do turismo, vai gerar empregos, que é tema desse encontro, do encontro do WTTC de amanhã, mas vai também fazer com que haja mais negócios em geral, mais comércio, porque quando as pessoas viajam, muitas coisas acontecem, as ideias são levadas, as coisas acontecem no sentido da internacionalização dessas economias, e o Brasil precisa se internacionalizar mais, por isso é importante nós estarmos aqui presentes, plantando o futuro. São essas relações que permitem, que fazem com que nós possamos melhorar o turismo brasileiro, aprendendo com os demais, e eles têm muito a nos ensinar, mas são relações duráveis que podem fazer com que o turismo de fato aumente, pelo ponto de vista comercial, porque o WTTC é uma instituição que reúne os maiores empresários do mundo. O Fundo Monetário Internacional melhorou a estimativa de crescimento do Brasil em 2018 e 2019. De acordo com as novas previsões do FMI, o PIB brasileiro deve chegar a 2,3% neste ano. Para 2019, a estimativa é de 2,5%. O otimismo do fundo está baseado na recuperação do consumo privado e dos investimentos. Foi divulgada a primeira lista deste ano dos municípios selecionados pelo programa Cartão Reforma. A repórter Raíssa Lopes tem os detalhes. Serão destinados mais de R$ 178 milhões para municípios de 22 estados brasileiros. Com dinheiro, famílias com renda mensal de até R$ 2.811 podem comprar materiais de construção ou realizar a reforma de suas casas. Cada família recebe, em média, R$ 5.000. Serviços como a construção de um quarto ou a reforma de telhados podem ser realizados por meio do programa, desde que a casa esteja em uma área regularizada ou passível de regularização. Para saber quais as cidades foram aprovadas pelo programa Cartão Reforma, basta acessar o site www.cartãoreforma.cidades.gov.br. De Brasília, Raíssa Lopes. E o presidente da Caixa Econômica Federal, Nelson Antônio de Souza, afirmou pelas redes sociais que o banco vai retomar o financiamento para estados e municípios para gerar mais emprego e renda. A Caixa Econômica Federal, também para 2018, tendo como uma prioridade na geração de emprego e renda, os financiamentos para estados e municípios, mas em especial para os municípios. Nós entendemos que com isto nós teremos mais geração de empregos e renda. O próprio Equipe Econômica está disciplinando toda essa matéria, Banco Central definindo quanto é a alocação de capital para esses financiamentos, quanto o próprio Ministério da Fazenda e do Ministério do Planejamento, trabalhando em conjunto para que Caixa Econômica, Banco do BNDES, Banco do Brasil, os principais bancos possam fazer isso. Fazer esse financiamento aos municípios e com isto nós entendemos que vem num bom momento na linha da geração de emprego e renda. Taxas de juros em queda e a retomada do crescimento tem impulsionado a geração de empregos entre as pequenas e médias empresas no Brasil. Os pequenos negócios respondem por quase 100% dos empregos gerados este ano. No primeiro bimestre, as micro e pequenas empresas foram responsáveis por gerar 142.900 empregos formais, dentro das 143.100 vagas abertas no período. Os dados foram apresentados pelo SEBRAE com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, o CAGED, e o setor de serviços é o grande responsável por impulsionar a geração de empregos dentro dos pequenos negócios. Mais de 53 milhões de reais desviados por empresas de publicidade vão voltar para os cofres públicos. É o chamado acordo de leniência. Assim, a pessoa jurídica que praticou crime contra a administração pública colabora com a justiça em troca de benefícios. O acordo foi fechado em conjunto com a Advocacia Geral da União, o Ministério da Transparência e a Controladoria Geral da União. O dinheiro vai retornar para os cofres públicos graças a um acordo de leniência, um acerto prévio firmado entre as empresas investigadas e os três órgãos. Além de ressarcir os cofres, as empresas acusadas também se comprometem a realizar auditorias e interromper a prática de qualquer ato ilegal. Durante dois anos nós vamos acompanhar a implementação das recomendações feitas pela CGU e pela AGU em relação aos programas de integridade, para que a empresa realmente passe a ter um funcionamento mais ético, mais íntegro e a gente tenha mais segurança no futuro. Ao todo, R$ 53,1 milhões devem ser devolvidos. Serão ressarcidas a Caixa Econômica Federal com quase R$ 35 milhões, a Petrobras com valor de R$ 7 milhões, o Ministério da Saúde com praticamente R$ 6 milhões, a BR Distribuidora com valor superior a R$ 3 milhões, a Apex com quase R$ 2 milhões, o Tribunal Superior Eleitoral com R$ 168 mil e com FEA, Conselho Federal de Engenharia e Agronomia com R$ 3 milhões e R$ 800 mil. Esse dinheiro já está em conta judicial, nós vamos fechar os cálculos, porque houve rendimento desses valores desde a data que eles estão, vamos fazer uma adaptação ao percentual de lucro de cada contrato, eu imagino que mais 30 dias aí, em torno de 30, 40 dias esse dinheiro devem estar sendo direcionados para os órgãos e entidades que foram lesados. As empresas de publicidade e comunicação foram as primeiras a conseguir fechar acordos com todos os órgãos de investigação do governo federal. Esta é a primeira vez que a Advocacia Geral da União, Controladoria Geral da União e o Ministério Público Federal assinam um acordo conjunto no âmbito da Lava Jato. É importante porque retrata que estamos caminhando e avançando no rumo adequado, que é o trabalho integrado, dialogante entre as principais instituições envolvidas na política de lenência do nosso país. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR e na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.